Por que você acha que o jogador de futebol nunca se manifesta? São raros os casos, óbvio que eu tenho que citar seu irmão, magrão, Paulo César Caju, Afonsinho. Mas por quê? Porque vocês, e apesar de você não ser mais um jogador, mas você é aquele ex-jogador que parou de jogar, mas você continua, você não é aquele ex-jogador que caiu no ostracismo. Qualquer coisa que você faça é sucesso, é mídia, é audiência e tal. Mas por que o jogador de futebol, ciente da força que tem, do poder que tem, que medo ele pode ter? Que tipo de represália? Porque o clube não é louco de queimar um ídolo, de queimar um jogador. Eu entrevistei o Ronaldo semana passada, o Ronaldo é um dos maiores jogadores que eu vi jogar, é um ídolo, eu perguntei para ele, falei, pô, Ronaldo, por que apoiar o Ricardo Teixeira, cara? O Ronaldo não precisa disso, o Bebeto não precisa disso, acho que não precisa. Então, bem financeiramente... São dois que poderiam opinar, né, entre outros, e acho que a população também, opinar assim, o que acha se o Marinho convocar uma eleição agora e a primeira atitude dele ser limitar a reeleição do presidente da CBF? Que é para troca de poder, nem é para tirar poder de ninguém, é só para ter uma gestão mais democrática, né? Eu acho que a gente está convocando aqui, estamos convocando aqui para as pessoas, quem apoia isso se manifeste, né? E eu acho que os atletas também. Mas eu entendo no seguinte sentido, primeiro, a carreira é curta, e o cara, a gente não via mudança, assim, o cara, eu vou brigar contra o mundo e não vai acontecer nada, né? Vou me queimar. Você fala assim, não, o cara, o clube não vai ter nem represário. Se for um clube que tem conchavo com o poder, e o jogador nesse clube se rebela contra o poder ou alguma coisa que vai contra o interesse do clube, ou da seleção, ou o que for, obviamente que tem represário, né? E não é, acho que você vê, você faz parte da imprensa. Você fala, o jogador fala do jogador, mas e aí? Você faz parte da imprensa. Você conhece algum jornalista, alguém da imprensa, ou editor, não sei o quê, que segura as pontas para não ir contra a instituição? Você conhece ou não? Não precisa dar nome. Conheço. Por que jogador? Por que só jogador? E porque o cara, uma empresa comum, o cara está no banco, ele vê uma coisa errada do banco, ele vai falar assim, esse banco, esse banco é não sei o quê, não sei o quê, não vai. O próprio Jornal Nacional na segunda-feira, no dia da renúncia do Ricardo Teixeira, a matéria era uma homenagem a ele. Era uma homenagem. Parecia que ele estava com você na foto do campeão levantando a taça em 94. E você acha que todos os editores, jornalistas, repórteres, pensam isso? Não, mas então, o que eu quero dizer é o seguinte, não é uma coisa do jogador, não é uma coisa do jogador, é uma coisa, mas agora o momento é outro. Quer dizer, não falando, quem não fez isso, quem não fez aquilo, agora é diferente. Tudo bem, o que já foi, já foi. Mas só um exemplo, o Magrão, por exemplo, sempre se manifestou. O Magrão nunca teve medo, ainda pegou um momento pior, que era o final da época da ditadura no Brasil. Ele entrava com a camiseta de democracia, com a faixa, ele falava, ele subiu em palanque. Eu não vi ele deixar de ir para a seleção, ele foi em 82. Ele jogou no Corinthians aí tantos anos. Com a jornalista também, nós temos que bate, que não vai, que sai da instituição, não está aí com o emprego dele, que bate, mas é minoria. É minoria. Em todos os setores, não é? É minoria. Por que o atleta vai ser diferente? Mas por que? Porque eu te falo, se eu falar aqui agora, eu acho um absurdo o José Maria Marinha agora ser o presidente, por mais que tenha estatuto, eu acho que ele, eu concordo plenamente com você, eu acho que o José Maria Marinha tem que marcar uma eleição e tem que mudar o estatuto da entidade para uma reeleição só. Sabe o que vai acontecer? Normal, é a minha opinião, beleza. Vai ter um... Agora, o Raí, o Zico, o Neymar, o Ronaldo Fenômeno. Ó, presidente, eu acho que o senhor podia fazer um bem para o futebol brasileiro, marca uma eleição, mude o estatuto para uma reeleição. Qual que é o impacto que isso tem? Se? Qual que é o impacto? De um jogador, de uma pessoa famosa, que tem a mídia, que é ídolo, falar... E esse é o momento, né? E do que... Então, mas é por isso que eu estou falando de jornalista. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, o jornalista... Eu estou falando de impacto... Eu não estou falando de jornalista, o jogador vai estar falando do poder, do meio dele. Eu estou falando assim, o jornalista, se a tua instituição aqui, se o lance fosse contra institucionalmente, ou a favor institucionalmente de alguma coisa assim, que você é contra, se você se manifestar, ou você vai sair, ou não. Sim. Ou você vai brigar com os caras e vai... Ou você vai sair e eles vão te tirar. Na teoria, sim. Ou você vai sair e eles vão te tirar. Na teoria, sim. É que eu tive sempre a sorte, graças a Deus, de trabalhar em dia. Não, não, não. Eu estou falando... Eu estou dando o exemplo. Eu estou dizendo o seguinte, você... Eu entendi. Eu, 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 o jogador, eu falo assim, aquele jornal, eu falo... O cara não vai me mandar embora, porque eu não estou ali. Agora, o jogador, quando está naquele patamar aí... Tudo bem, não, não estou falando, não estou defendendo, não estou falando... O maior orgulho que eu tenho do Sócrates é isso. Ele pode... Pô, o Magrão, eu estava te citando. Desculpa até falar, mas é que o Magrão, você sabe, sempre foi meu ídolo e para mim... Não, ele fez uma ditadura, o país estava em ditadura. O Magrão estava saindo. E ele, a gente estava com ele. Criando o movimento de democracia, o país em ditadura. Pô, e o Magrão estava saindo. Não tem exemplo maior que esse. Infelizmente, naquela segunda, na penúltima internação dele, ele saiu do Einstein. Pô, aquilo eu vi, o Magrão era o Magrão, debilitado ou não. Era o Magrão. 500 microfones na frente dele, 500 câmeras de televisão, o Magrão sai do Einstein, põe o microfone na boca dele, o que o Magrão fala? Não achou que ia falar? Aquelas... Pô, obrigado, bá... Olha, eu acho que tem que marcar eleições direto para o CBF. Pô, esse é o Sócrates. Uma frasezinha, é um impacto, sempre foi o Magrão. Então, eu acho que tem jogador que quando está num patamar e falar, o que vão fazer com ele? Vão fazer nada. O cara é o ídolo, é o cara que decide título, é o cara que vende camisa, é o cara que lota estádio. Ele pode fazer o que ele quiser. Se o Neymar virar na televisão hoje e falar, eu acho que o Marinho tem que marcar eleição e reelecendo isso uma vez, o que vão fazer com ele? Não vão levar ele para a seleção? Não vão levar ele para ele? Até acho que seria bom que eles falassem. Mas, pô, a gente tem um cara de 19 anos, tem uma visão, um sistema, uma entenda e não sei o quê. Eu só peguei o exemplo do jogador que dá maior evidência no Brasil. Claro. Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. Óbvio que não vai falar, mas se falar... A gente tem que lançar isso, vamos? Vamos fazer? Vamos, tem que lançar isso. Eu acho que tem duas coisas. Não tem com você, eu faço, não tem problema nenhum. Estou falando aqui, mas não é que eu já botei na minha rede social ali, pequenininha, não sei o que vai dar. Mas, assim, tem duas, duas atitudes, que se tiver apoio popular, aí eu não falo de... das nossas redes sociais, mas se tiver apoio popular, vai fazer mexer as coisas. A população, os torcedores, tem poder, e aí entra interesse de voto, interesse do político, porque enquanto não tiver essa mobilização, os caras vão falar, vamos deixando assim, não sei o que. Quando tiver interesse popular, que aí vai mexer com voto, com eleição, não sei o que, aí muda as coisas. Então, assim, eu acho duas coisas. Chamar eleições agora, quer dizer, mas não é o Marinho chamar, mas se tiver 5 milhões de pessoas, fazer uma lista, e apresentar isso no Congresso, ou na CBF mesmo, o tema, no mínimo, o tema vai ser discutido. O que não está sendo o caso agora. Chamar a eleição agora, e segundo, acabar com essa coisa de eternizar o poder. No campo da suposição, não estou falando, uma suposição, assim, três nomes, assim, cara, quem você gostaria, assim, falar assim, pô, ficaria feliz de ver esse cara presidente da CBF? Cara, teve um nome que veio, amante, a gente está conversando aqui, assim, são poucos nomes elegíveis, porque tem, por mais que, eu acho que a gente tem que ter uma influência, tem o estatuto ali, que acho que deve ser mudado, acho que a gente pode, pode influenciar nessa mudança, agora tem, você tem que ser presidente da federação, para ser candidato, tem vários, tem vários critérios. Então, dos elegíveis ali, não vem nenhum nome, a pergunta. se eu falar em médio e longo prazo, daí eu... Na suposição, cara, você fala assim, puta, meu, como eu ficaria feliz? cara que não pode ser eleito. Ah, mas é uma suposição, o cara que é um sonho. Cara que não pode ser eleito. Um sonho. Não, do jeito que estava o sistema, do jeito que estava, olha, está vendo? É um ato falo, do jeito que estava o sistema, do jeito que é o sistema, não tem, do jeito que é o sistema, não tem, mas é isso que eu falei, tem que, dá para mudar, nem que seja um pouco, por enquanto, para mudar essa... Do jeito que o sistema vem funcionando de tantos anos, o que foi se juntando, quais são as pessoas, o que foi se juntando, quem foi ganhando poder, quem que... O controle era centralizado, e quem foi ganhando poder nos possíveis candidatos, não sei o que, foram pessoas ligadas a esse poder, então não existe mudança. Eu não acredito em uma grande mudança agora, mas eu acredito em uma grande mudança inicial do sistema, e aí vão chegar pessoas, que até para uma pessoa, uma pessoa com outro comportamento, com uma outra visão, ele era barrado, ele é barrado, ele não entra. Eu concordo realmente com você, se não mudar o sistema, não vai mudar nada lá. Não vai mudar o sistema, para começar a mudar o sistema, não vai começar. O que tem que fazer? Para começar a mudar o sistema, tem que diminuir o poder centralizado da CBF. Como diminuir o poder? As pessoas ficam menos tendo poder, porque você tem que revezar. Por mais que você consiga fazer conchavos, se você estiver obrigado a revezar, em algum momento, vai ter alguém que vai questionar aquilo. E a população participando mais. E quando começar a revezar, esse poder centralizado, não vai ser tão grande com relação a toda a cadeia, desde atletas, clubes, federação. Então, vai ter uma participação maior. É duas coisas. Transparência e descentralização do poder. Você jogou com ele. Vocês foram campeões do mundo. A começar pelos clubes. Vocês foram campeões do mundo em 94. Está te surpreendendo, o deputado Romário? Ou não? Você fala com ele. Você costuma falar com ele? Não, não falei com ele. Estou acompanhando. Estava me surpreendendo positivamente. Não que eu não acreditasse, mas acho que ele está provocando temas importantes e tomando posições muito mais além do que eu imaginava. Eu também. Do que eu imaginava. E acho que ele é um desses caras, que está fazendo. Um desses caras que é formador de opinião, que está batendo de frente, às vezes ao estilo dele, às vezes polêmico. Você vai ligar para ele? Às vezes polêmico. Não, eu faço parte hoje de uma associação que não está muito longa. A gente chama Atletas pela Cidadania. E aí tem todas as modalidades. Você tem desde Paulo, Lars Grael, Ana Moza, o Cacá, o Rogério Senna, que participa. É um movimento de atletas. Hoje já tem mais de 50 atletas. Atletas pela Cidadania. E a gente tem propostas. E a gente, não sou eu que quero falar com o Romário, o outro, a Atletas pela Cidadania, uma associação de atletas, todos eles respeitados, que representaram o país. Já fomos no Ministério da Educação, fomos no Ministério do Esporte, e vamos no Congresso. E aí, eu acho que o Romário hoje representa uma instituição, representante do Congresso. Eu acho que se não tem um... Eu ia falar Romário, não sei o quê. Quer dizer, vou até, mas acho que tem... Eu quero estar com outros, representando uma instituição da sociedade civil que quer influenciar a política. Eu acho que vai valer mais a pena essa instituição, junto a ir lá, e no Congresso discutir, não só com o Romário, com outros, e explicar para o... O Romário é um atleta que está no Congresso, mas a gente quer falar com o Congresso de maneira geral. E com o Bebeto, que jogou com você também, no 94, você ficou decepcionado de ver ele lá? Ô, Ronaldo, você como... Você jogou com os caras, você era amigo, era conhecido, trabalhava junto e tal. Qual foi a sensação do Raí, na pessoa física, de olhar e falar, pô, a gente foi primeiro como amigo, pessoa que gosta e sabe da índole deles, preocupado. Você se... Está no meio, de repente, os dois vêm com... os dois que você citou, ou outros que já participaram ou vão participar, você vem com uma... Suponhamos, vem com uma boa intenção, que quer participar, fala, pô, vou poder influenciar. Porque, o que você falou, né? Por que os atletas não participam? Eles estão participando. É que você discorda... Como eles vão... É errado, pô. Mas como eles vão... Tem que ter lado errado. Não, mas é só que... Lado errado não, né? Na minha visão, Lodo. O Romário foi para o Congresso. Falou assim, pô, o Romário foi para o Congresso, não sei o quê. Mas ele está mexendo. Se ele não estivesse lá e estivesse falando a mesma coisa fora do Congresso, seria muito diferente. Agora, se esses daí começarem a colocar coisas que eles acreditam, não sei, não conversei também com eles, coisas que eles acreditam dentro do sistema, pode fazer mexer também. Se você tivesse sido convidado, você teria aceitado? Pelo Ricardo Teixeira? Não. Pelo ceticismo de falar eu vou ser um sistema, eu vou ser usado, eu vou ser... Essa é a minha opinião. Posso estar errado também. Agora, eu acho que eles estão ali, estão participando, vão poder dar opinião. Então, a primeira impressão que deu, eu fico preocupado com eles como amigos. Assim, pô, será que isso vai prejudicá-los? Primeiro de tudo, você pensa como um amigo e depois numa marinha geral. Uma vez, eu tenho um empresário que eu não parei de jogar, então eu tive muito convite, teve uma fase que eu passei no São Paulo e tal, e eu tive contato com pessoas no meio e tudo, e aí teve um empresário de futebol que chegou para mim e falou o seguinte, falando do sistema, de empresários, não sei o que, eu me chamo para uma moça e falou o seguinte, ai, putz, eu sei que você está vindo com boas intenções, não sei o que, e tal, 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 mas cuidado que você está se mexendo com o bandido, entende? É, aí eu falei, putz, eu vi que o cara andava com o carro blindado, não sei o que, tal, 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 o que eu quero dizer é o seguinte, o sistema está aí e é complicado, se os jogadores não participam, as pessoas falam, pô, também nenhum jogador vai lá e não participa, os dois entraram, entraram lá, eu fico preocupado com isso, sei lá, sei lá que eles vão estar com o sistema, vão conseguir fazer alguma coisa ou vão ser engolidos ou vão ser prejudicados, essa é uma preocupação principal, agora, eles podem colocar, contribuir, ou nessa mudança, de repente, ter uma participação importante, né, sozinhos vão, por isso que eu falo, também, acho que tem que ter outros atletas, outras instituições, acho que tem que ter torcida, a população, se manifestando, acho que aí facilita o trabalho de qualquer um. Sim ou não? Você pensa um dia ser presidente da CBF? Não. Eu falei, eu estava falando, eu não falei, né, do médio e longo prazo, e eu acho que ele não, nem quer, vai ficar até chateado de eu falar o nome, mas um cara, um cara bom, não porque eu acho que não tem perfil, eu acho que não, perfil mesmo, ou jeito, daria com aquilo, mas médio e longo prazo, se começar uma mudança estrutural, acho que um bom nome, daqui a alguns anos, depois de ser campeão da Europa com o Paris Saint-Germain, é o Leonardo, porque ele teve experiência como atleta, em vários clubes e vários países, o Leonardo falando da história, da formação, da liga italiana, ele sabe tudo, ele jogou na França, jogou no Japão, então ele conhece, ele conhece o... Foi jogador, foi técnico, foi manager, ele conhece o país como o Japão, que formou uma liga do nada, formou um futebol do nada e virou aquilo. Conhece a história da formação de ligas na Europa, qual foi, que era o que a gente vive aqui, tinha um poder centralizado, os clubes se uniram e conhece isso. Conhece e viveu, aí viveu como treinador, viveu como dirigente, agora está vivendo como dirigente principal de um grande clube europeu, um grande projeto, está fazendo um trabalho maravilhoso lá. esse seria o teu nome dos sonhos, se um dia eu visse o Leonardo, seria do cacete. Agora eu não queria, nem como amigo, nem como amigo, coitado. Só como inimigo. Como inimigo, vai lá salvar o mundo, ninguém vai salvar, o Ronaldo não vai salvar, o Bebeto não vai salvar. Sim, mas é um nome que um dia, É um nome que você fala, pô, o Brasil está bem, o futebol brasileiro está bem. Ninguém sozinho vai salvar, por isso que eu falo assim, nós falamos, ah, putz, por que ele aceitou, por que o outro aceitou, mas pô, ninguém sozinho vai mudar isso, nem pensar. Por isso que eu não aceitaria também. Mas, mas eu acho que se começar uma mudança do sistema, de poder, de transparência, são duas palavras, repetindo, o poder centralizando e falta de transparência. Se começar um cliente mais transparente, isso aqui, passar um tempo, ele também não é elegível hoje, mas seria um nome que tem experiência, por exemplo. tem muita gente com, tem muita gente com opinião, com boa vontade, atleta, estou dizendo, não é? Eu mesmo, coloco assim, acho que eu tenho, poderia, sei lá, em outra ocasião, me virar, chamar a gente para ajudar, mas eu não tenho essa vivência de gente que ele tem, não tem. Ele viveu com gente da UEFA, da FIFA, representou o Milan em diferentes instâncias, então, acho que seria um nome. pode fazer uma pergunta? Desculpa, pode fazer uma pergunta? É. Lógico que faz falta sempre, mas nessas horas específicas, não dá vontade de ligar para o Magrão para perguntar um conselho, para conversar nessas horas? Você sabe que eu, que não sou irmão, puta meu, esses dias aí, me deu uma vontade de pegar o telefone, falei, puta merda, meu, era o cara que eu ia agora falar, Magrão? e agora? Com certeza, como irmão, comigo, mas ele, eu acho que ele é tão espontâneo, que antes da gente perguntar o conselho, ele já vai falar o que pensou, já sei o que o Magrão acha, né? Então ele é um cara especial, o único que tinha esse jeito impulsivo dele e polêmico, né? Que não fazia conchavos, que não se vendia, que não estava nem aí para porra nenhuma, puta cara, esse era autêntico demais, né? Tá louco. Pá! Ó, uma reeleição na CBF, eleições já, é uma reeleição mudando o estatuto, né? E se você falar, vamos criar um movimento, eu vou fazer com você, para a gente fazer barulho aí. Não, eu não, eu puxo. Sim, só que, alguém, movimento, a faísca, a faísca, a faísca. Se você falar, eu topo. Não, eu proponho aqui, como propus na minha, na rede social, eu proponho aqui, que a primeira medida, e quem que estiver de acordo comigo, se manifeste, que a primeira medida, não sei se já teve alguma, mas, a primeira medida importante, do Marinho, seja, limitar, reeleição, em uma, e chamar as eleições. Até para provar, que se foi ele eleito, era ele mesmo. E aí, bom, e também para, para marcar, uma eleição, que marcar, para marcar, assim, é um novo momento. pode não dar certo, mas vamos encher o saco. Então vamos. Como diria o mestre Raulzito, vamos ser a mosca na sopa dos caras, né? Vamos ver. Raizito, grande Raizito. Vem cá, é, São Paulo está bem? Está gostando de São Paulo ou não? Está melhorando ou está mais ou menos? São Paulo está, hoje eu não vi, mas, eu acho que está com um time bom, está com um time bom, um elenco super bom, mas ainda, em construção, em construção, vamos ver. Man at work. Vamos ver. Pô, Raizito, o cara é brincadeira, esse é o Raizito, grande Raizito. Puta que isso me deu de tristeza, né? Lembra? Você me proporcionou muita tristeza. Não pode acabar com isso, acaba com as dúvidas, como é que é o seu negócio? Ah, qual é a proposta? Vou te falar, mudança do estatuto, são três propostas, mudança do estatuto, marcar eleições, na CBF, e uma reeleição só. Não, mudança do estatuto, você tem que mudar o estatuto. mudança do estatuto é para limitar a eleição. Primeiro você tem que mudar o estatuto, para marcar a eleição. É uma coisa só, uma eleição só. Estou dentro com você, Raizito. Você me deu tanta tristeza na vida, agora pelo menos vamos ver se a gente consegue ter alguma alegria. Papo com beijo e com o Raizito, fora de sério esse cara. Semana que vem tem mais, hein? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL